Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês mais uma vez E olha só galera, esse vídeo aqui é um vídeo que eu pensei muito, cara, antes de fazer esse vídeo O YouTube tá muito complicado, galera, tá difícil de mexer Você que tá assistindo aí agora, não deixa de ver até o final, que é muito importante Vocês vão ver, eu vou rodar um vídeo aqui depois no final Que é um vídeo aí da galera, os maiores YouTubers aí do Brasil Os melhores YouTubers aí do mundo, inclusive o PewDiePie, tá nesse vídeo também E eu nem vou monetizar esse vídeo, porque esse vídeo vai ser só pra levar até vocês o conhecimento Do que que tá acontecendo no canal Muita gente me segue aí desde o início, o pessoal sabe que tem alguma coisa errada com o canal O canal não passa dos 75 mil inscritos, eu vejo direto comentário a galera perguntando Por que que o canal do tio Simpson não cresce mais? Não cresce realmente o YouTube Não deixa isso acontecer galera, porque eu ganho inscrito e eles tiram Eu ganho e eles tiram, e não é só eu que tô com esse problema Tem muita gente com esse problema Eu acho que vai ser o fim do YouTube, cara Eu acho que eles tão querendo é acabar com os canais mesmo Os canais tão escondidos, eles não tão mostrando os canais Eles não tão entregando os vídeos que eu faço Não tão entregando os vídeos pros inscritos Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Olha só, olha só galera Esse vídeo aqui de Clash Royale Eu coloquei ontem, já tem 15 horas Tem só 741 visualizações, cara Eu tenho 75 mil inscritos Como que pode isso galera? Isso tem alguma coisa errada Não é normal Todo mundo sabe que eu tô lutando Eu tô lutando pra melhorar isso Isso já tem uns 3 a 4 meses, entendeu? O canal não vai acabar O tio Simpson é guerreiro Vou continuar contando com a força de vocês Os haters aí Vai ter que esperar mais um pouquinho Porque o tio Simpson vai continuar Eu faço isso Eu diminui nos vídeos, galera Todo mundo viu Eu dei uma diminuída Porque quando eu posto vídeo Eu perco inscrito, cara Perco muito inscrito Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó No... No meu analístico aqui do canal Tá aí galera Todo período aqui do canal Aqui, ó É... A quantidade de inscritos Que eu já ganhei Tá aqui, ó 105.398 inscritos Que eu já ganhei, galera Olha só a quantidade de inscritos Que eu perdi 29.721 inscritos Cara, não tem lógica Agora eu tô com 75.677 inscritos, galera Vou colocar aqui, ó Nos últimos 30 dias Vamos ver aqui Só pra vocês verem Como que eu tô perdendo Olha lá Ganhei 1562 inscrições E perdi 989 Então eu só ganhei 573 inscritos Então, galera É... É complicado Tá complicado Porque É... Os inscritos que eu ganho O YouTube tira E eu vou... Eu vou dizer pra vocês Pessoal já tem visto aí Eu dei uma desanimada Sim Mas eu não vou parar Beleza? Eu conto com a ajuda de vocês Compartilho o vídeo Ajuda aí Divulgando esse vídeo Que o YouTube não pode continuar Do jeito que tá, cara Isso não é bug Parece que eles estão de sacanagem Eles não querem Que o canal Os canais pequenos cresçam Parece que Vão ficar lá Só com a turminha deles Que já estão lá em cima Entendeu? Não sei o que que tá acontecendo, galera Eu vou deixar rodando o vídeo aí agora Preste bem atenção nesse vídeo Assista até o final Que vocês vão ver Que tá todo mundo revoltado Com o YouTube Beleza, galera? Valeu, um abração E fique com o vídeo Não deixe de assistir Assista aí o vídeo Fui! O que diabos aconteceu com o YouTube Nesse final de 2016? Bom, todo mundo sabe Que o YouTube tá passando Por um período complicado pra caralho Não é novidade Que a plataforma apresenta mudanças drásticas Como mudança de algoritmo Como muita coisa ruim Que tá acontecendo na comunidade O YouTube tá escondendo os canais Tá fazendo os canais desaparecerem O YouTube faz a pior mudança De todas na sua história Mas os americanos são tão grandes Que demorou bem mais tempo Número 2 Vídeos não aparecendo Para a pessoa que você subscreve E é só colocar uma seta Na porra de uma miniatura Que você vai ter visualização Com os vídeos nada a ver Inclusive com tambos pornográficas E incubadores de programas de TV Você tem que mentir Para seus fãs Colocando títulos Nada a ver com o vídeo E o YouTube fala que tá tudo bem Tá sempre tudo bem O problema é sempre você Foi um sistema de punição A canais que o YouTube implementou Do final de agosto Para setembro Joguei minha mãe da varanda E olha no que deu Que se o YouTube não melhorar Esse site pode se tornar Uma coisa horrível Que já tá se transformando É ver pessoas usando títulos Exagerados Usando thumbnails de clickbait Enfiei o dedo no cu do meu pai Saiu pela boca e deu merda É só canais infantis E pegadinha que aparece lá Foda-se Mas ou piora As pessoas não produzem Um conteúdo diferente Não produzem um conteúdo inovador Você tá dando acesso Pra merda Peppa Pig velho Porra não fode né mano Divulgando cada vez menos Seus próprios vídeos Para seus próprios inscritos Que elas são obrigadas a seguir Uma forma de bolo Pra continuar em evidência no YouTube Contrata menos programadores Pra ficar mexendo no site E aumenta o time de atendimento Aos criadores No sexto lugar Vídeo gringo né De um gringo Não tem uma capa Freak World É um canal americano Não tem um banner Frozen Elsa vs Two-Face Joker Americano Não tem foto Fluff Jet Toys Ele tem um vídeo Olha o que virou Essa aba em alta no YouTube Temos também Essa aba aqui Chamada em alta Pra quem não tem conta no YouTube Vai diretamente nessa aba Só Olha aqui mano O cara criou um canal Chapecoense News Vídeo sobre o acidente Chapecoense Só pra se aproveitar Da tragédia velho Chegam pessoas aproveitadoras Que bando o programa da TV Pra ganhar grana Porque ó mano 3 milhões de views em um dia Que falta de respeito Com quem trabalha com o YouTube Todo dia velho Se você clicar aqui ó Tem publicidade Se esse vídeo Atingisse os meus 758 mil inscritos Realmente O YouTube tá vendo Que tem milhares de canais Reclamando que o vídeo Não vai pra boa Com certeza absoluta Esse vídeo ia pegar Umas 400 mil views No mínimo Se eles não fazem nada Pra resolver Se eles não fazem nada Não vai pra fazer Se eles não fazem nada Obrigado.